Então, bom dia a todos. Hoje nós temos o prazer de ter o Fabrício Ferrari, lá da FURG, do Rio Grande do Sul, e ele vai falar sobre morfométrica, o jeito de estimar a morfologia das galáxias. Obrigado por ter aceito o convite, por favor, pode começar. Bom, obrigado, então, eu que agradeço o convite para poder mostrar o trabalho. Então, eu vou explicar um pouco da ideia que está por trás do que a gente vem desenvolvendo nos últimos 3, 4 anos. Eu tenho um monte de slides, então eu acho que vocês ficariam cansados muito antes de ficarem interessados no assunto. Então, eu vou pular alguns, se vocês tiverem dúvida, depois a gente volta e discute melhor. Se entrar alguém que só fale inglês ou não estiverem me ouvindo, me avisem no meio do caminho. Eu vou começar pelo que foi a grande revolução, recente na nossa área, que foi o Hubble Deep Field, que assim, numa simples imagem, a gente se deu conta o quanto bitolado a gente estava no sentido da classificação, da formação, da evolução das galáxias. A gente estava acostumado com galáxias da vizinhança já bem desenvolvidas, estabilizadas ou quase estabilizadas dinamicamente, com estruturas Grand Design já bem estáveis e tal. E, de repente, a gente viu galáxias muito distantes e viu que não tinha nada parecido, ou, em geral, elas não eram todas parecidas com aquele esquema que a gente tinha. E ficou claro que elas estavam evoluindo muito ao longo da idade do universo, do tempo cosmológico, e a gente precisava urgentemente entender essa evolução, essa formação das galáxias. Então, eu acho que o rompimento aconteceu, já tinha indícios, mas um rompimento importante aconteceu com o Deep Field, e daí, a partir daí, começaram vários surveys buscando enxergar mais longe, e no passado, como eram as galáxias. Eu vou deixar uma régua aqui da evolução cosmológica, caso a gente precise, mas só para a gente olhar aqui, na primeira coluna e na distância com o móvel, a gente estava acostumado a trabalhar até alguns megaparsecs. Os NGC, a gente conhecia as galáxias pelo nome, até alguns megaparsecs. Hoje em dia, a gente está tranquilamente falando até Z igual a 1, o que significa 3 e pouco gigaparsecs, que é o universo quando ele tinha 6 bilhões de anos de idade. Então, só para a gente ter um panorama do que a gente está falando. Bom, então, a evolução cosmológica, a gente tinha a forquilha de Hubble, aquela classificação já com quase 100 anos, bem estabelecida, mas na medida que a gente vai um pouco mais no passado, as galáxias começam a perder essas estruturas tão bem definidas. Quando a gente chega lá em Z, 1 e pouco, 2, as galáxias já não têm quase nada dessas estruturas que a gente observa nas galáxias próximas. Então, teve uma evolução muito significativa. Então, para Z próximo, a gente tem um esquema de Hubble, já para Z, 0,5, os braços espirais não estão bem desenvolvidos, e o diagrama de Hubble para a classificação já começa a ficar pouco robusto. E quando a gente vai para Z perto de 1, então já tem muito merger, a gente já não enxerga mais as Grand Design, a gente não enxerga as estruturas bem definidas. Então, fica, de certa forma, imperativo que a gente faça uma certa revisão do esquema de classificação das galáxias. Aqui eu estou mostrando, então, 4 diagramas de classificação, só para a gente ver que, de fato, a classificação é tão instável no sentido, ela é tão pouco robusta, que dependendo do ponto de vista que a pessoa tem, ela classifica de um jeito. Então, quem olha no ótico, como foi o caso do Hubble, vai classificar principalmente pelos braços espirais, embora os braços espirais não sejam a estrutura mais importante da galáxia, do ponto de vista dinâmico, ou de massa, ou enfim, né? Se tu olha na dinâmica, tu vai classificar ela por rotação, slow rotators, fast rotators, e assim por diante, como é o caso do pessoal lá do Atlas 3D. Se tu tem uma visão das duas coisas da fotometria, tu faz outra classificação, como o Cormendi e o Bender, e assim por diante. Então, parece que não existe um esquema unificado de classificar as galáxias, né? Isso existe em parte porque a classificação, como ela é feita? Ela é feita visualmente, né? E embora a gente possa ser treinado, bem treinado para fazer isso, sempre tem um fator subjetivo, né? Tem algumas tentativas de eliminar o fator subjetivo. Por exemplo, o Galaxy Zoo faz uma média de muitos humanos, de maneira que o fator subjetivo de cada um fique diluído. E a gente acaba tendo só a estrutura córtex retina fazendo efeito, né? Então, por exemplo, aqui tem uma comparação de alguns especialistas, né? Então, no eixo Y está um especialista, no eixo X está outro especialista, e lá os tipos classificados, né? E a gente vê que tem uma dispersão de pelo menos 2 no T-type, né? Que é o tipo morfológico em número, né? Que vai desde menos 6 para elíptica até 10, 11 para espirais, né? Então, mesmo os especialistas não concordam, né? E aqui um erro de 2 no T-type significa que uma elíptica poderia aparecer como uma SA, ou uma S0 poderia aparecer como uma SA, quer dizer, é uma situação muito desconfortável, é muita coisa isso. Então, não existe um consenso, né? Mesmo quando tem um especialista classificando, a gente tem que pegar um banco de especialistas para fazer uma média da classificação. De novo, outra comparação entre a classificação do Nair e Abraham e do catálogo FG, que eu vou falar mais adiante, também tem uma dispersão muito grande entre a classificação de um e outro, né? Então, o que que acontece? O esquema de Hubble, ele é subjetivo, né? Ele se aplica só para o nosso, para o universo local, tá? Ele foi construído com base numa ideia de evolução das galáxias, mas a gente sabe que isso não é verdade, até lá pelas tantas a gente começou a interpretar isso ao contrário, né? No sentido contrário que o Hubble deu, né? As galáxias elípticas, no esquema de Hubble, em geral, elas são classificadas pela falta de estrutura, e não pela presença de alguma coisa. Tu diz, ah, essa galáxia não tem nada, é uma elíptica. E outra classificação que é feita é pela razão de eixos, que não é uma característica intrínseca dela, mas que está envolvido o observador, né? E talvez seja por isso que as elípticas têm só um ramo na forquilha do Hubble, de classificação, e as espirais têm um, dois, ou possivelmente mais, né? Em diagramas modificados, né? Por outro lado, as late-type, né? As espirais são classificadas basicamente pelos braços espirais. E a gente sabe que, embora eles sejam importantes, eles não são quem determina toda a evolução da galáxia. Eles não são a estrutura mais importante da galáxia. Então, existem várias ambiguidades que precisam ser abordadas nesse esquema. O que a gente gostaria de saber? Os mecanismos que definem a formação e evolução das galáxias. Como elas evoluem? Quais os caminhos evolutivos? Por que de tantos sistemas dinâmicos possíveis a gente acaba com dois esquemas dominantes, né? Um esferóide sustentado por dispersão, um disco sustentado por rotação, e por que que no nosso universo local, né? Depois do tempo de Hubble, essas são as estruturas predominantes. A gente tem algumas ideias, mas não tem soluções para isso, né? O que a gente gostaria de saber é a função de distribuição de toda a galáxia, de saber caracterizar ela completamente, mas é claro que isso é uma coisa muito difícil, né? Então, a gente pode ter alguns indícios das coisas que controlam essa evolução das galáxias. Então, em resumo, a gente precisa classificar as galáxias. Por que que a gente quer classificar? Só para botar rótulo? Não. Porque a gente quer separar elas em classes, para isso parametrizar a maneira como a gente vai entender essas galáxias. Quantos tipos existem? Em termos de que a gente vai classificar? Existem parâmetros fundamentais que controlam isso? Então, a gente precisa abordar esse problema de uma forma um pouco mais quantitativa. E eu acho que é justamente disso que trata a morfometria. Então, existe um sistema que tem aí uns 20 anos, que não foi desenvolvido tanto com o intuito de classificação, mas no sentido de tentar traçar parâmetros para caracterizar essas galáxias. Então, é basicamente a concentração de luz, a simetria, a suavidade, ou glúmpioness, o coeficiente de Dini e o segundo momento de luz. Eu vou falar um pouco rapidamente deles. A simetria, a gente sempre consegue escrever uma matriz como uma parte simétrica e uma parte assimétrica. Então, a simetria, basicamente, é uma medida de quanto estruturas assimétricas tem na imagem. Você gira a imagem, subtrai da original, acha o centro que minimiza isso, tem alguns detalhes técnicos aí, e faz um coeficiente disso. Então, é uma simetria de 180 que está medindo, basicamente. A suavidade, você faz um filtro, passa baixa na imagem, subtrai isso da imagem original, você fica só com as frequências altas. Então, você mede quanto de estruturas com uma determinada escala tem na galáxia. O tamanho, a frequência de corte do teu filtro vai determinar que tamanho das estruturas que você está medindo. E a concentração, finalmente, você mede dois raios, que tem, por exemplo, 80% e 20% da luz total da galáxia, e daí você faz uma razão entre eles. A gente mostra que, adiante que a concentração mede basicamente a mesma coisa que o índice de SERSC. A vantagem dela é que ela é mais robusta, não é tão estável de medir. O coeficiente de DINI, então, é aplicado nas ciências sociais para medir como é a distribuição de renda. A gente faz a mesma coisa para pixels. Se um pixel tem toda a luz, tem um coeficiente de DINI. Se todos os pixels têm a mesma luz, tem a mesma energia, tem o outro extremo do coeficiente. Agora, eu me confundi em quem é zero e quem é um, mas, enfim, são os dois extremos da escala. Essa ideia vem da distribuição de renda. E o segundo momento de luz é ver quão concentrados são os pixels mais brilhantes da galáxia. Ele foi originalmente pensado para procurar por núcleos duplos, sinais de mergers e coisa do tipo. Então, bom, eu vou só mostrar alguns trabalhos nessa linha, não pela importância nem pela abrangência deles, mas estou só mostrando algumas técnicas diferentes. Então, tem um trabalho do Fasano que usa uma rede neural artificial e utiliza 21 parâmetros diferentes das galáxias. É importante notar que muitos desses trabalhos utilizam parâmetros que são redundantes. Por exemplo, tem muita gente que usa o índice de SESC e a concentração e tem uma relação inequívoca entre eles. Então, na verdade, está usando o mesmo parâmetro duas vezes. Eu acho que a morfometria não tem sido abordada de um ponto de vista criterioso. Quais são os parâmetros importantes? Quais são os mais relevantes? Quais são ortogonais? E assim por diante. E é mais ou menos nesse sentido que a gente está tentando trabalhar. Então, tem um outro trabalho que usa os parâmetros KGM, utiliza a razão de eixos, utiliza o N, faz PCA para ver quais são os mais relevantes e tenta classificar com base nisso. Depois, um outro trabalho do Ertas Company e colaboradores usam uma Support Vector Machines, classificam em quatro tipos, mas incluem cores. Qual é o problema disso? Que cor não é morfologia. Então, embora está relacionado com, não é morfologia. Então, se eu classifico as galáxias usando cores e depois vou comparar isso com a população estelar, eu estou com um sistema que é redundante. Então, é claro que eu vou achar correlações porque eu já usei a cor, que está muito associada com a população, por exemplo, para fazer a minha classificação. Então, eu teria que ter cuidado, a gente tomou cuidado em fazer a nossa classificação só com parâmetros morfométricos, sem usar mais nada. Tem um outro extremo do trabalho, por exemplo, nesse caso são extraídos 2.873 parâmetros de cada imagem. Quer dizer, são medidos tudo que é coisa que a gente pode imaginar. E daí é feito um nearest neighborhood, que é vizinhos próximos, num espaço euclidiano desses descritores. Então, nesse caso, o autor não está nem preocupado quais parâmetros são importantes, o que indica, se o parâmetro tem relevância ou não. Ele bota tudo lá e deixa o algoritmo classificar as galáxias com base nisso. Por que a gente tem uma certa ressalva com relação a esses trabalhos? Porque tudo bem, é interessante, classifica as galáxias e tal, esse ou mesmo o anterior do Erthus Company e tal. Mas o problema é o seguinte, quando eu quiser entender qual é a física que está determinando essa classificação ou os parâmetros que são mais importantes, fica muito difícil ou mesmo impossível com uma abordagem desse tipo. Então, como além de classificar a gente quer ir adiante, então é necessário a gente escolher um esquema um pouco mais conciso. Um pouco mais, um pouco mais bem embasado fisicamente. Então, um último trabalho só, trabalhando em pixel space, quer dizer, cada pixel da imagem é utilizado como um parâmetro. montaram uma rede neural em cima disso e conseguiram reproduzir a classificação do Galaxy Zoo com 99% de acurácia. Mas, se a própria classificação do Galaxy Zoo contém erros, já que é uma coisa subjetiva, feita por várias pessoas e tem um erro associado, significa que essa rede neural está levando junto os erros. Então, é importante do ponto de vista de classificar e reproduzir o que um conjunto de humanos poderia fazer, mas é difícil a gente usar isso para dizer, olha, agora vamos pensar na relevância que esses parâmetros têm, porque ela está simplesmente ajustando os pesos da rede para reproduzir tudo o que ela encontrou na amostra de treinamento. Bom, então a gente começou a trabalhar no morfométrico há algum tempo, justamente para abordar esse problema, fazer um algoritmo completamente automático que meça todos esses parâmetros estruturais e de morfometria, que seja robusto em baixo sinal ruído e baixa resolução espacial. Por quê? Porque a gente quer aplicar isso para grandes surveys, o que a gente começou já com o Sloan, com o Legacy, porque é claro que com uma imagem 4 mil por 4 mil pixels, sinal ruído 200, dá para fazer muita coisa, mas esse não é o caso dos grandes levantamentos, e as próximas décadas vão ser dominadas por dados fotométricos. Então, a gente precisa ter ferramentas para conseguir processar esses dados fotométricos. E não existe essa ferramenta. Então, isso motivou a gente a fazer isso. Atualmente, a única coisa que você precisa dar para o Morfométrica rodar é a imagem, o stamp da galáxia e a PSF, e mais nada. Então, ele acha a galáxia, faz segmentação, mede, enfim, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, o trabalho já está publicado, o primeiro trabalho, no final do ano passado, na PJ. O que a gente usa? Então, a gente usa o sistema KGM, a gente definiu duas novas assimetrias, duas novas suavidades, a gente propôs utilizar a entropia da informação, da imagem, e a gente também introduziu um parâmetro completamente novo, que é a espiralidade. E a gente, então, aplicou um discriminante linear para fazer uma classificação binária, elíptica ou espiral. E depois propôs um esquema para atribuir um índice morfométrico para cada galáxia. Então, rapidamente, as duas assimetrias novas que a gente propôs, principalmente, A2 e A3 têm a mesma ideia, a gente mede o coeficiente de correlação entre a imagem e a imagem rotada. E a diferença do A2 para o A3 é que um é o coeficiente de correlação de Persson e o outro é o coeficiente de correlação de Sperman, que mede as variáveis ranqueadas. E faz a mesma ideia com a suavidade. Qual é a ideia por trás disso? Se você tem ruído, muito ruído na imagem, os pixels que têm só ruído vão ter baixa correlação com os outros pixels. E daí eles vão contribuir pouco para o coeficiente. Então, aqueles pixels é que têm sinal e que vão contribuir significativamente para o coeficiente de assimetria. A mesma coisa com a suavidade. Depois a gente validou essas coisas para mostrar o quão bom elas são. Bom, a gente propôs, ao invés de usar o coeficiente de Dini, que é uma medida não muito óbvia e não muito fácil de interpretar, de como está distribuída a luz na galáxia, a gente resolveu usar a entropia da informação dos pixels. Como essa entropia tem um máximo para uma distribuição discreta, a gente conseguiu normalizar ela e então a gente usa uma entropia normalizada. E finalmente a gente introduziu um novo índice que é a espiralidade. Eu vou tentar explicar rapidamente, começando na galáxia espiral em cima. Então eu tenho, da esquerda para a direita, tenho a galáxia espiral, depois tenho a galáxia padronizada, quer dizer, razão de eixo zoom, ângulo de posição zero. E então eu faço uma transformação polar nessa galáxia. E daí bem na base aqui da terceira imagem, bem embaixo, eu vou ter o bojo, depois um pedaço do disco e os braços aparecem como linhas inclinadas. Então eu faço o gradiente dessa imagem. O que vai acontecer? Nas regiões onde tem os braços, o gradiente vai ter várias direções. Perto dos braços o gradiente aponta para o braço, perto do bojo aponta para o bojo e assim por diante. Então, quando eu faço o desvio padrão das direções desse gradiente, eu vou ter um valor alto, porque eu tenho muitas direções diferentes. Se a gente compara com uma galáxia espiral, com uma galáxia elíptica embaixo, a gente vai ver que o gradiente, que é as direções, o campo de direções do gradiente, bem lá na direita, todo aponta para baixo, porque a galáxia quase não tem estrutura que não seja radial. Ela é quase circularmente simétrica, no caso dela estar patronizada. Então o desvio padrão dessas direções vai ser muito menor do que no caso superior. Se a gente olha para o caso superior, se a gente vai olhando de cima para baixo, nessa figura bem da direita, quando chega na região do bojo, a gente vê que todos os gradientes estão apontando para baixo, que é justamente como o bojo aparece em um diagrama polar da galáxia. Então a gente está inclusive tentando utilizar esse parâmetro agora para determinar aonde termina a estrutura espiral, aonde começa o bojo, de maneira completamente automática e com base na imagem, sem nenhuma entrada do usuário. Então essa dispersão, ou esse desvio padrão das direções, do gradiente, da imagem em coordenadas polares da galáxia, vai me dar um indicativo de quanto de estruturas espirais tem nessa galáxia. E isso é interessante, se mostrou útil, mas também é interessante porque a estrutura espiral, que é a estrutura mais importante para o olho, nunca tinha sido levada em conta nos parâmetros morfométricos. Então é a primeira vez que isso é usado dessa forma. A gente então fez uma relação para o catálogo FG, uma relação entre o sigma, psi, essa espiralidade e o t-type e tem uma relação quase linear bastante boa. Aqui tem os perfis do lado, a gente tem os perfis de galáxias sintéticas que o estudante está produzindo para validar os parâmetros morfométricos e a gente vê que quando tem estrutura espiral, a espiralidade varia bastante. Quando tem só bojo e disco, ela permanece quase sempre próximo de zero. Então a gente pode usar esse diagrama dos perfis da espiralidade para detectar exatamente onde termina o bojo, onde começa o disco, onde começa a estrutura espiral e assim por diante. Bom, eu não vou falar muito da segmentação, porque tem detalhes que são relevantes, mas eu acho que não é o ponto, se vocês tiverem dúvida eu volto depois e explico. Os parâmetros básicos são medidos pelos momentos da imagem, tem como achar, tem vários centros, o centro de luz, o centro do pico, enfim, tem vários centros que são medidos. Tem como a gente então determinar os eixos, o ângulo de posição, isso é mais ou menos conhecido. Então as medidas ajustam. Um diferencial, embora a gente não está usando o ajuste de SERSC, mas a gente ajusta um perfil unidimensional, que é muito mais robusto para o ajuste, e daí usa esses resultados como entrada para o ajuste bidimensional. E daí o ajuste bidimensional acaba sendo bem mais robusto. A gente sempre se tem problema de ajustar um perfil bidimensional em Galaxies. A gente fez vários testes com Galfit, com Infit e tal. A gente gerava galáxias sintéticas, botava no pacote e via como era a saída, comparava entrada e saída e sempre tinha uma dispersão muito grande. E isso é por causa da estabilidade, principalmente o índice de SERSC. Uma pequena variação nele muda muito a concavidade do perfil. Então se o centro não está bem ajustado, o ângulo de posição, a razão de eixos, o ajuste não é muito confiável. Então a gente usou essa técnica. A gente mede duas concentrações, diferentes razões de eixos. Agora nas versões mais novas a gente definiu oito concentrações. A gente não está usando ela, mas a gente está em um período de fazer outras validações. Então faz 10%, 20%, 30% todas as porcentagens de luminosidade e define várias concentrações. As assimetrias, coeficiente de Gini, S1, S2, S3, entropia e espiralidade. Não vou falar os detalhes como medir o perfil de luminosidade. Eu acho que todo mundo mais ou menos conhece isso. Então aqui está um exemplo da saída do morfométrico. Ele grava um arquivo de dados, claro, com todos os parâmetros. Mas então aqui bem à esquerda em cima está a galáxia. O raio vermelho é o RN. A linha vermelha é o RN. A linha verde escuro é a segmentação inicial que ele fez. A linha verde pontilhada é dois raios petrovianos. As estrelas foram mascaradas ali com amarelo automaticamente. Do lado está o modelo, o resíduo, o mapa de assimetria e o mapa de suavidade. Embaixo do mapa de suavidade está o mapa polar, lá de onde é calculada a espiralidade. E ali na tabela estão todos os parâmetros. A gente salva essa imagem só para poder fazer a inspeção visual se for necessário. Então a gente usou dois bancos de dados para validação. O primeiro é o FID, que é um banco de dados extraído do SLOM, que foi feito justamente para estudos de morfometria. Então tem todos os tipos de galáxias bem definidas e tal, boa resolução, bom sinal ruído. Galáxias próximas e o NORC 0.05. Outro banco de dados interessante é o do Nair e Abraham, em que eles classificaram 14 mil galáxias a olho. Então também é bastante expressivo. Existe um certo debate sobre o quão boa é essa classificação, principalmente em alguns tipos, mas enfim, serve como um bom objeto de estudo. E finalmente a gente aplicou isso no Legacy Survey do Data Release 7 do ZONE. A gente teve convergência, são 800, um pouco mais de 800 mil galáxias. A gente teve uma boa convergência para 780 mil. Então a gente classificou todas elas, mediu morfometria de todas elas e assim por diante. Bom, como a gente fez isso? Aqui estão as distribuições marginais para cada um dos parâmetros nas duas classes. Ou aqui no caso FID, a classificação feita por eles, na Irabra não feita por eles. No caso do Legacy, feito pelo Galaxy ZOO. Então a gente já pode ver aqui quais são os parâmetros que separam melhor as classes. Então a gente vê, por exemplo, tem vários. Então vamos lá para a quarta linha, C1, C2, G. A gente vê que a concentração é um parâmetro muito relevante. A concentração está associada com o índice de CERS, que de fato é o parâmetro mais determinante para separar elípticas de espirais. Se a gente vem nessa mesma linha para a direita, a gente vai ver o DINI, o G, e embaixo a entropia. A gente vê que o DINI não é um bom discriminador de classes. E a entropia embaixo é muito melhor que o DINI, porque as classes já estão bem separadas. Sempre tem uma superposição, ou sempre não, mas a gente seria muito bom se um só parâmetro conseguisse separar completamente as duas classes. O que a gente faz? Então isso aqui são as distribuições marginais. A gente espera que em um espaço N-dimensional, essas classes se separem melhor do que quando projetadas num só eixo, como é o caso aqui. Então a gente tentou depois extrair um esquema de parâmetros que tornasse possível a classificação dessas galáxias. Alguns outros comentários. Na terceira linha, A1 e A3. De novo, o A3 é um pouco melhor que o A1. A gente está fazendo aqui a olho, mas tem como medir isso. Na quinta linha, o S3 é um pouco melhor que o S1. O M2-0 quase não discrimina em nada. A razão de eixos, que é boa para um tipo, ruim para o outro. Claro, porque a gente não vai ter elíptica maior que 0,7, mas vai ter espirais, no caso ela está de perfil. Então para uma classe é boa, para outra não. E a espiralidade é boa, embora ela sofra muito com a resolução. Claro, porque a gente vai perder as estruturas na medida que a gente perde resolução. Então, a mesma coisa aqui para a amostra na Irabrahan. A concentração continua importante, a entropia continua boa. A amostra já tem um pouco menor de resolução angular nas galáxias. Então já perde um pouco a espiralidade. Quando a gente vai adiante no Legacy, perde mais ainda. Mas felizmente, os parâmetros que a gente precisa, ou alguns parâmetros ainda permanecem bons. C1, C2, S3, H. Mas a gente não pode fazer isso a olho, então a gente tentou analisar esses parâmetros com base em um algoritmo de seleção de atributos. Em que você dá uma certa amostra classificada e ele determina, através da informação mútua, quais parâmetros têm mais informação em comparação com essas classes conhecidas. Quais que são mais determinantes para determinar aquelas classes que são dadas. A gente vê que os principais parâmetros são o C1 e o C2, que são muito parecidos. O A3 é mais importante que o A1, exceto na amostra FG, em que a resolução é muito boa. Mas na medida que a gente vai perdendo resolução e sinal ruído, o A3 é melhor. O S3 é melhor que o S1 e o H é melhor que o G. Eu estou comparando esses porque eles medem basicamente a mesma informação física. Então, no final das contas, em primeiro lugar, os parâmetros que a gente introduziu realmente são mais relevantes que os parâmetros que eram usados na literatura. Os dois parâmetros, o parâmetro completamente novo é relevante. Ele vai perdendo importância com a perda de resolução, como era esperado, mas ele continua sendo importante. E a entropia é muito mais relevante que o DIN. Então, no final das contas, a gente escolheu esses cinco parâmetros como um sistema morfométrico para classificar as galáxias. O que a gente faz, então, é tentar achar um hiperplano nesse espaço de cinco parâmetros que separe as classes. Então, a gente pega uma amostra de treinamento. Essa amostra de treinamento são galáxias que já foram classificadas. No caso do Legacy, a gente usou galáxias do Zoo, a classificação do Zoo. A gente acha esse plano e depois a gente tenta, ou a gente usa esse plano como um divisor para separar as galáxias em dois tipos, as que não foram classificadas ainda. Então, tem uma função discriminante, que é basicamente a distância ao plano. Se ela é maior que zero, o ponto que representa uma galáxia pertence a uma classe. Se é menor que zero, representa a outra. Então, como que a gente verifica o quão bom está sendo essa classificação? Tem vários métodos. Um deles é usar a matriz de confusão. A gente pega algumas galáxias em que se conhece a classe e daí a gente compara a classe verdadeira com a classe predita pelo teu classificador e vê o quanto é o acerto. Essa matriz de confusão, para um classificador perfeito, deveria ser diagonal. Então, na medida TP e TN, true positive e true negative. Deveriam ter todas as galáxias e nenhum falso positivo e nenhum falso negativo. Então, existem algumas maneiras de medir isso. Por exemplo, a curácea, quanto dos verdadeiros em proporção ao todo. A precisão, quantos verdadeiros true positive com relação a verdadeiros e falsos positivos. Sensitividade e F1, que são outras métricas parecidas. Então, o que a gente conseguiu, o que a gente faz? A gente pega o conjunto de galáxias que já foi classificada. No caso do FD, do Abraham, todas já foram classificadas. Mas o que a gente faz? Divide elas em 10 conjuntos. Usa 9 para treinar o classificador. classifica o décimo restante. E faz isso 10 vezes. E daí faz uma média entre os parâmetros. E a gente conseguiu, então, os parâmetros em torno de 95%. A gente consegue reproduzir a classificação com uma acurácia, uma precisão em torno de 95%. O que é bastante bom no meu ponto de vista. A mesma coisa para o Nair Abraham, um pouquinho menor a precisão e a acurácia. Vocês veem que os termos não diagonais da matriz de confusão são um pouco maiores. E depois, para o Legacy, os parâmetros também são tão bons quanto o FD. Então, com um plano, um discriminante linear, a gente consegue classificar as galáxias com 95% de precisão. Em comparação com a classificação feita por humanos. Se a gente leva em conta que talvez o erro humano seja da ordem desses 5%, talvez a gente consiga classificar, talvez a nossa precisão real seja melhor que isso. Mas a gente está satisfeito com esse número, por enquanto. Por que a gente escolheu um classificador linear? Porque a gente queria tentar interpretar que significado teria esse plano, esse hiperplano que separasse as duas classes. Existe uma estudante de doutorado que está justamente tentando fazer classificação não supervisionada. que consiste em procurar estruturas nesse hiperespaço de parâmetros que poderiam nos dar pistas de quais são as verdadeiras classes, ou as verdadeiras, mas não, mas enfim, as classes relevantes em termos desses parâmetros. Se tem grupos, por exemplo, nesse hiperespaço. Uma outra abordagem que a gente fez foi tentar considerar a distância a esse plano como um índice morfométrico. A gente imaginou que as galáxias que estão próximas do plano deveriam ser intermediárias, quer dizer, ela não está bem decidida se ela é de uma classe ou da outra. Já as galáxias que estão muito longe desse plano deveriam ter os parâmetros mais bem definidos no sentido de colocar ela numa classe ou noutra. Então a gente definiu justamente o índice morfométrico com uma distância até esse plano. E daí a gente fez uma comparação entre o índice morfométrico e o T-Type, que já era conhecido pela classificação humana, para os dois bancos de dados, para o FG e para o Abraham. E a gente vê que tem uma correlação bastante boa, tem uma dispersão grande, mas a tendência é bem parecida o coeficiente angular nos dois bancos de dados é bem parecido, o que é uma coisa importante no meu ponto de vista. Então as bolotas aí, o tamanho da bolota representa quantas galáxias tem em cada tipo, as barras de erro representam a dispersão das galáxias na medida. Então existe uma correlação bastante boa. A gente foi mais adiante então e comparou esse índice morfométrico com outros parâmetros físicos. A idade ponderada em luminosidade, a idade da população ponderada em massa, o e-class e a dispersão de velocidades. Talvez todos são relevantes, mas talvez o mais importante de discutir aqui seja a dispersão de velocidades, à direita e embaixo. Porque tem uma correlação bastante boa. Claro que tem uma dispersão muito grande, a gente tem aí 800 mil galáxias, é evidente que vai ter muita dispersão. Tem galáxias de todo tipo, com tudo que é perturbação na imagem, na galáxia, enfim. Mas as duas coisas são medidas por técnicas completamente diferentes. A dispersão e o MI. Então mostra que realmente, aquilo que a gente entende das galáxias, o MI maior que zero, que são as espirais, MI menor que zero, que são as elípticas e SO. Então as espirais vão ter dispersão baixa, as elípticas vão ter dispersão alta e assim por diante. Então aqui está um exemplo aleatório de galáxias classificadas pelo morfométrico. São aleatório de galáxias, quaisquer umas, mas lembre-se que o que ele está classificando é isso. Para a gente é mais fácil usar a cor. A gente olha um lado tudo azulzinho, o outro lado tudo amarelinho, está tudo ok. Mas o morfométrico está classificando dessa forma. Não tem informação de cor. É só pelas estruturas realmente. Então, alguns estudos que a gente está realizando com isso. Vou falar rapidamente. Então tem um grupo aqui, um grupo de astrofísica teórica e computacional, que eu coordeno. Tem alguns estudantes de doutorado, mestrado e C, e uma pós-doc. Então uma das coisas que a gente está fazendo, o Leonardo está utilizando um pacote chamado Ferengi, que simula o headshift das galáxias. Não pega galáxias locais e leva elas até um headshift desejado. Tu dá as características do instrumento, PSF, sinal ruído, dá uma amostra do ruído do céu e assim por diante, e ele faz isso. Então aqui, só para chamar atenção, a primeira imagem à direita, à esquerda, desculpa, é 60 segundos. A segunda imagem, a barrinha já é 1 segundo. Então as galáxias perdem muito em tamanho e logo em resolução angular, na medida que a gente vai indo para Z03, 05. E o que ele fez, então, simulou o sinal ruído, depois simulou a amostragem, e finalmente fez tudo junto com o headshift, já com o obscurecimento cosmológico e tal. Então, por exemplo, em cima, as galáxias, uma galáxia do Sloan, levada de 0.02, o universo local, até 0.5, e 0.25, a galáxia já some, já é quase impraticável fazer qualquer medida. Embaixo está a mesma galáxia, levada até a headshift 1, com os parâmetros do Hubble, sinal ruído, PSF, etc. A gente vê que até Z05 consegue medir alguma estrutura na galáxia. E ele fez isso também, então, para os parâmetros do DES, do Sloan, do Hubble, e simulou como os parâmetros eram degradados com o headshift. Então, aqui, vamos olhar, então, a figura bem em cima, à esquerda. A gente tem a concentração C1, a linha vermelha representa a média das elípticas, isso foi feito com todo o catálogo FG, a linha azul representa a média das espirais, e essa faixa colorida representa um desvio padrão da medida. Então, como é que a gente interpreta esses gráficos? Em Z igual a 0, o C1 quase que completamente discrimina elípticas e espirais. Na medida que a gente vai andando em Z, já em Z03, já tem uma contaminação importante das classes, e Z em 05, a gente já não poderia mais usar o parâmetro para discriminar uma classe da outra. Notem que a escala em headshift do Z é bem diferente por um fator 4, pelo menos. Então, o Hubble teria ainda capacidade de discriminar essas classes usando o coeficiente C1 até headshift 1, mais ou menos. Então, ele fez estudo com todos os parâmetros, a simetria, a suavidade, eu estou mostrando aí esses 4, por exemplo. E daí, depois ele rodou o classificador, da mesma maneira como a gente fez, para todos os headshifts. Então, foi analisando como a acurácia, a precisão, a sensibilidade, e o score F1, variavam com o headshift para aquelas amostras. Então, em cima tem toda a faixa de headshift, embaixo tem um zoom da região inicial dos gráficos. Então, vermelho é o Hubble, verde é o 10, azul é o slow. A gente vê, e aqui é um limite razoável para um classificador, 0,7, essa linha pontilhada. Então, a gente vê que com dados do slow, a gente consegue fazer uma classificação morfológica, morfométrica, melhor dizendo, razoável, até Z02. E é basicamente isso que tem no legacy. Com o 10, a gente vai conseguir fazer uma classificação razoável com morfometria até Z05. E com o Hubble, a gente poderia fazer a mesma coisa até Z1.2, 1.3. A gente pode utilizar outras métricas para avaliar o classificador e fazer outras coisas parecidas, mas basicamente vocês veem que em qualquer um dos parâmetros o comportamento é bastante parecido. Então, esse trabalho vai ser muito importante do ponto de vista de validar os parâmetros, qual é o impacto do sinal ruído em cada um deles, qual é o impacto da resolução em cada um deles e finalmente, até onde a gente pode ir com um determinado survey. Isso é importante porque às vezes, quando os surveys são propostos, se propõe fazer coisas que na prática a gente não vai conseguir. Então, agora fica bem claro, a gente já tinha isso mais ou menos entendido, mas agora tem medido. A gente não consegue ir muito longe, muito além de 0.2 no slow. Então, se por exemplo, o LSST é parecido com o 10, um pouco melhor, a gente sabe que vai conseguir fazer uma classificação morfométrica razoável até 0.6. a não ser que a gente consiga mudar completamente o esquema e tal. Mas, basicamente, a gente perde as estruturas ou para a resolução ou para o ruído. Outro trabalho que está fazendo é justamente procurar nesse espaço de parâmetros, aí eu estou mostrando um espaço com três parâmetros, para ver se tem estruturas nesse espaço, porque essas estruturas poderiam nos indicar classes de objetos, quer dizer, objetos que têm as mesmas propriedades morfométricas que podem indicar as mesmas propriedades físicas que deram origem a eles. Então, a gente está fazendo o clustering, vai fazer análise com árvores e outros algoritmos de classificação não supervisionada. Quer dizer, você não treina o classificador, ele tenta achar estrutura. Outro trabalho interessante relacionado a uma estudante de mestrado, ele fez o mestrado dela comparando fotometria e morfometria para galáxias elípticas, bojos clássicos e pseudobojos. Uma amostra que o Gadot analisou de mil galáxias de exono. Ele fez fotometria com o Buda, ajustando perfis cuidadosamente para todas as galáxias, então a gente comparou esses parâmetros. Uma coisa interessante é que a gente consegue quase que separar num diagrama com dois parâmetros, por exemplo, o raio do bojo versus o índice morfométrico, a gente consegue separar elípticas de bojo clássico e de pseudobojo. Então, claro que tem uma contaminação importante, mas a gente está usando dois parâmetros, então a gente está trabalhando no sentido de procurar um espaço em que essa separação seja melhor, aqui tem um outro diagrama, a razão bojo total versus o índice morfométrico, então a gente consegue, claro, as elípticas estão fora do esquema, mas a gente consegue separar bastante bem os pseudobojos dos bojos clássicos. Então, outra coisa que a gente está iniciando o trabalho é tentar aplicar algoritmos de rede para estudar as estruturas em larga escala. O que a gente tem de diferente, a gente tem, isso aqui é uma visão do Legacy, mas o que a gente tem de diferente são as classes, que em princípio foram feitas pelo Morfomédica. Então, esses dados novos é que a gente tem e aqui à esquerda a gente vê as elípticas à direita as espirais de uma particular estrutura e a gente vê esse fenômeno que a gente mais ou menos entende em que as elípticas formam uma espinha dorsal dos filamentos e em volta das elípticas se dispersam muito mais as espirais. Então, a gente está trabalhando no sentido de quantificar essas coisas que a gente intuitivamente entende da distribuição de galáxias. Um outro trabalho de um estudante de instrução científica é produzir galáxias sintéticas porque uma coisa que nunca foi feita em nenhum dos trabalhos de morfometria nesses 20 anos é tentar construir um sistema físico calibrado de parâmetros morfométricos. O que funciona? Você aplicar o parâmetro morfométrico para um banco de dados treinar o seu classificador com esse banco de dados aplicar o classificador para o mesmo banco de dados. Por que? Porque tem variáveis que entram nos parâmetros que a pessoa não tem controle em princípio ou não sabe como ela afeta os parâmetros. Então, o que a gente está tentando fazer é construir um banco de imagens sintéticas e então isso dando como cada parâmetro afeta como cada estrutura da galáxia mais ruído e PSF afetam os parâmetros de maneira a ter uma calibração absoluta deles. Ou seja, poder treinar o classificador em um banco de dados e usar em qualquer outro. Isso não existe. E finalmente a gente está começando um trabalho com as galáxias do Califa comparando morfometria com população estelar cinemática e fotometria algumas coisas interessantes que já surgiram quando a gente compara no gráfico à esquerda espiralidade versus entropia a gente consegue quase que separar toda a população de elípticas e espirais só com dois parâmetros morfométricos. Por que acontece isso? Porque aqui nesse caso a gente tem resolução e sinal ruído bons. eu estou trabalhando aqui com as imagens Sloan das galáxias do Califa. Quando a gente inclui massa estelar massa das estrelas no diagrama a separação fica um pouco melhor. Então a gente vai tentar usar isso para entender o que está por trás do motivo físico para que esses diagramas sejam assim as coisas óbvias tem as galáxias mais massivas tem baixa espiralidade porque são elípticas e tal então a gente vai botar mais um eixo aqui que é o momento angular efetivo que vai te dizer por que que a galáxia adquiriu estruturas espirais ou por que que ela ficou esteroidal e assim por diante. Então eu acho que basicamente é isso o que a gente quer fazer no futuro então é essa calibração absoluta dos parâmetros morfométricos a gente gostaria de adaptar essa ferramenta para trabalhar junto com algum survey que vá num futuro próximo para ter um canal de de ida e vinda de desenvolver ferramentas para o survey ao mesmo tempo ter os dados em primeira mão para processar eles e a gente também quer estudar o lado físico não quer só fazer uma ferramenta de morfometria mas quer estudar como é a formação e evolução com base nesses parâmetros morfométricos e quem sabe construir um novo diagrama de classificação baseado nessa morfometria então é isso não sei se tem alguma dúvida muito obrigado muito obrigado muito boa palestra a gente tem tempo para perguntas o Fabrício tu mencionaste aí eu eu pisquei o olho e não vi até onde seria eficiente a tua metodologia no 10 no 10 vou te mostrar o gráfico por favor tá no 10 até 05 a gente tem o pessoal suíço lá fazendo algo parecido mas eles estão indo até 0.1 tá 0.1 a gente conseguiu com o slow né pois é né é aqui nesses gráficos foram classificadas 5 mil galáxias né ele simulou o redshift da 5 mil do FG e classificou todas elas de novo o que eu vejo também interessante é vocês começarem a associar agora outras propriedades físicas né como a formação estelar que vai estar ligado aí a evolução de galáxias que é o tema de fundo aí porque a morfologia per se aparentemente não tinha uma conexão muito a menos de se ter um mapa em diferentes z's com distribuições de objetos menos definidos no passado melhores definidos no presente mas isso aí tem todo um efeito na própria evolução da população estelar a questão a questão de mergers é que quando tu começa a ir nesses surveys mais fundos eles ficam tu começa a ter muita imagem sobreposta aí e como é que vocês resolvem isso aí bom no esquema que a gente estava usando até z0.1 0.2 do legacy é pouco o nosso esquema de segmentação funcionava eu já sei de antemão que eu vou precisar investir um bom tempo em fazer de blending agora dessas fontes mas isso não é uma coisa nada simples quer dizer não tem uma solução ninguém tem uma solução para isso definitiva mas é um dos investimentos que eu acho que a gente tem que fazer esse ano investir em de blending com relação a população estelar uma das coautoras a Marina Trevisan já fez análise de população de todo o legacy e agora o que a gente pretende fazer é justamente casar as coisas as informações da população com a morfometria para tirar novas pistas do que está por trás de tudo isso a ideia é justamente essa não sei se era isso que você estava falando é isso aí mesmo está muito bom o trabalho continue parabéns obrigado obrigado eu não sei se eu perdi como é que você simula as galáxias nesse trabalho do Leonardo ele pega as galáxias do FG rebobina elas traz elas para Z0 e depois leva elas para o Z que ele quer para vários Zs e daí mede as propriedades ele leva para o Z usando o Fereng que é um código que coloca toda toda a degradação que acontece por causa do redshift tu dá uma imagem de céu para ele tu dá PSF enfim pode vincular ou tempo de exposição ele que reamostra a pixelização tudo com o código dele legal isso a gente deve publicar esse ano está quase pronto e vai ser a dissertação dele então daí vai ter detalhes bastante detalhes sobre isso mas ele fez um trabalho bem meticuloso fez a mesma coisa com o Hubble trouxe todo mundo para Z quase zero e depois levou tudo e tal porque eu acho que esse trabalho também vai dar um panorama para os surveys que estão para vir porque daí tu olha nesses três surveys aqui tu olha e tu já tem uma ideia o meu é mais parecido porque a gente pegou dois extremos e um intermediário então isso já dá uma ideia para a pessoa até onde ela pode ir um outro esquema de classificação não ia ser muito diferente disso porque na verdade a gente perde as estruturas por exemplo a concentração o que acontece com a concentração com Z muito alto ela vai para o valor que é a concentração da PSF que seria um índice de SERSC de uma gaussiana então o que está acontecendo a PSF está dominando é isso que acontece vai ter pequenas diferenças mas não vai variar muito não tem uma ferramenta que vai te dizer não com essa ferramenta eu consigo fazer morfometria até o dobro do Z é muito improvável essa é a ideia posso fazer uma pergunta por favor? claro eu sou Alde sou do Valongo observatório do Valongo eu tenho uma pergunta sobre o fato que a estrutura da galáxia pode variar em função do comprimento de ondas como você toma em conta com isso com esse estudo que você faz botando a galáxia a diferentes redshifts? você quer dizer da própria evolução da galáxia ao longo do redshifts ou não? só do fato vai para o vermelho o espectro vai para o vermelho e você vai ver diferente parte do espectro e que vão o Ferengi o Ferengi pega os cinco filtros do Sloan e daí com base nisso ele constrói a galáxia como ela deveria aparecer no redshift então ele leva em conta isso ele faz a partir das cinco bandas mas a sua análise você faz com uma banda só? com uma banda só não com uma só estou fazendo tudo em R aqui a gente tem a intenção de fazer nas outras bandas mas tem que ter uma relevância em baixa resolução ou baixo sinal ruído não vai ter muita diferença entre G, R e I o U é difícil de medir o Z é difícil de medir mas as outras três a gente fez alguns testes não tem muita diferença a gente pensa em fazer um trabalho associado com o Mega Morph que então mede fotometria e parâmetros estruturais em todas as bandas simultaneamente e a gente pensa em fazer a mesma coisa no Morphometrica e comparar mas no momento a gente está preocupado com alguns outros pontos que são são mais relevantes assim do nosso ponto de vista e não tem recurso humano para abraçar tudo ao mesmo tempo claro eu tenho uma pergunta você poderia inverter e tentar usar os seus resultados para inferir por exemplo Radishifts fotométricos ou teria alguma utilidade em medir parâmetros de lenteamento para que você consiga classificar melhor as galáxias não sei te responder especificamente essas duas coisas porque eu nunca parei para pensar nisso o que a gente pretende fazer é tentar medir em certa em certa altura do campeonato como variam os parâmetros das galáxias com Radishift porque a gente sabe o seguinte como os parâmetros são degradados se a gente mede uma grande amostra que tem uma grande variação em Radishift e nota uma variação estatística muito diferente da variação que a gente esperaria nos parâmetros pela degradação simplesmente do Radishift a gente poderia atribuir isso à evolução das galáxias então a gente poderia digamos assim descontar o efeito do Radishift dos parâmetros para ter só o efeito da evolução isso é uma coisa que a gente pensa em fazer mas como usar isso para medir Radishift fotométrico não pensei nisso nem em lenteamento tudo bem obrigado uma pergunta sim no mesmo sentido que a pergunta de Alde então você faz tudo na banda R observada não é uma banda R no marco da emissão no marco da observação exato também queria saber para o Legacy qual foi como foi feito o treinamento foi feito com as duas mostras de FG e de Naira e Abram ou foi feito com Galaxy Sim Ah tá então você escolheu algumas galáxias do Galaxy que estão no Legacy e treinamento com elas sim na verdade eu peguei todas eu não me lembro os números mas é mais de 100 mil Ah tá é um número bastante expressivo eu peguei todas que estavam no Zoo para o Legacy eu acho que é mais que isso eu acho que é uns 200 mil mas eu teria que verificar mas é bastante e então usei isso para treinar o classificador e depois fiz a validação cruzada para ver se estava tudo bem e depois apliquei então para todo o banco tá obrigado de nada mais alguma pergunta gostaria de agradecer o Fabrício novamente muito boa palestra muito clara e todo mundo gostou bastante muito obrigado eu que agradeço se alguém tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda para qualquer coisa você sabe é o nosso trabalho estamos à disposição tá certo obrigado então tchau todo mundo tchau tchau